Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre símbolos da internet. Será que inglês é do mesmo jeito que a gente fala em português? Já que é tudo meio que em inglês. Vamos lá. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Por quê? Porque tem coisa boa vindo por aí. Vai já aproveitando esse cenário aqui. Porque, né, talvez esteja alguma coisa aí pra mudar. Nunca se sabe, né? Hoje vamos falar sobre símbolos da internet. Como falamos eles em inglês. E a gente sabe que muita coisa da internet já é, tipo, inglesizado. Já vem muito do inglês. Mas será que a gente fala certo? Ou a gente pega uma palavra do inglês e usa com um significado diferente? Então bora ver nesse vídeo. O primeiro símbolo já é pra causar o quê? Babado, gritaria, confusão, treta. Que é esse símbolo aqui que a gente fala que é o arroba, né? Aí quando a gente vai passar pro inglês, a maioria das pessoas falam o quê? Arroba. Arroba. Mas não, arroba não é em inglês. Não sei de onde veio, se é do português mesmo, se tem uma influência de outra língua, não sei. Mas, não é no inglês. No inglês falamos at. At. Isso mesmo. Pois é. Um símbolo tão legal, poderia ter um nome tão interessante. Aí vem at. Cintia, o mesmo at daquele, da preposição, é o mesmo at. É a mesma coisa. Então, por exemplo. My email. Contato Cintia Sabino. At gmail.com. E a gente já pode falar do próximo símbolo, que é esse ponto, ok? Sabemos que ponto pode ser muitas coisas diferentes em inglês. Inclusive, vou deixar um vídeo linkado aqui, onde vemos várias palavras em inglês para o ponto do português, ok? Então, nesse caso aqui, esse ponto de email e tudo mais é dot, ok? Dot. Contato Cintia Sabino. At, arroba, gmail.com. At and dot, ok? A próxima também vai deixar vocês meio assim, ó, confusos e tal, que é esse underline. Aí você pensa, nossa, underline já tá em inglês, Cintia. Underline. É só botar o ar. Underline, vira em inglês. Se você falar underline, eles não fazem ideia que é esse underline que a gente fala em português. O certo em inglês é underscore. Underscore, sim. Na verdade, a palavra underline é sublinhar, sublinhado, né? E não o underline. Confuso. Mas acho que vocês entenderam. Então, o underline é o underscore. Underscore. E underline, em inglês, é sublinhar, sublinhado, ok? E o tracinho, assim, o ifenzinho. Como é que a gente fala em inglês? É parecido com o português. No português falamos ifen. No inglês, hyphen. Hyphen. Só mudei, né, um pouquinho a pronúncia, mas é bem parecida. Até a escrita mesmo. Hyphen. Ou você pode também falar tash. Tash or hyphen. Os dois são muito usados. Então, tanto quanto o outro tá ok. E aquele negócio que a gente usa o tempo todo, principalmente hoje no Instagram, no Twitter, Twitter, que é a hashtag. Mas será que é hashtag? Na verdade, o símbolo, ok? O símbolo itself, o símbolo em si, ele é hash. Hash. A gente fala hashtag porque, na verdade, aquele símbolo está fazendo uma tag, entendeu? Colocando alguma tag ali em questão. Então, por isso que é hashtag. Mas o símbolo mesmo se chama hash. Acho que você pode falar hashtag, eles vão entender que é o símbolo, não tem problema nenhum. Até por conta, né, de toda essa coisa da hashtag, do Instagram, do Twitter, meio que virou hashtag. E como que fala quando eu quero colocar a letra no maiúsculo, aquele capsuloc? Como é que a gente fala em inglês? Uppercase. Uppercase. E o contrário, the opposite, is lowercase. Uppercase. Lowercase. Então, a letra maiúscula e a letra minúscula. E ainda temos aquelas duas barrinhas, né? Uma pra um lado e outra pra outro lado. Então, uma chamamos de backslash e a outra forwardslash. Então, uma pra um lado é back e a outra é forward. Forward é a que tá, tipo, meio que a parte de cima tá indo pra frente. Porque forward é, tipo, em frente, pra frente. E back é onde a parte de cima aponta pra trás. Sempre confundo qual que é qual. Back, forward, né? Barrinha pra um lado, barrinha pro outro. Por que você fala barrinha pra direita? Tá, mas é meio que, né? Depende do ponto de vista. Então, backslash, forward slash. Porque muitas das vezes a gente sabe muito o vocabulário em inglês. Mas aí quando a gente precisa passar um e-mail pra alguém. Ou então, falar um site, né? Então, www.brrrr, backslash, hyphen, underscore. Aí a gente não tem esse vocabulário, sabe? Pra poder passar um site, passar um link, passar alguma coisa. Então, agora vocês já sabem. Pelo menos os mais básicos ali, dos símbolos da internet. E voltando naquele símbolo da hashtag. Só pra falar mais uma coisa pra vocês ficarem tranquilos. Gente, pode usar qualquer um dos dois, tá? Tanto hash como hashtag Os dois falam daquele símbolozinho No problem at all Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo Um vídeo curtinho mesmo, só pra vocês aprenderem esses símbolos Se gostou deixa um like, se inscreve no canal E comenta aqui embaixo Se você já sabia disso, se você não sabia Alguns outros também que você tem curiosidade Saber que eu posso fazer num próximo vídeo, ok? Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo Tchau